Lembra um olhar, lembra um lugar, teu vulgo amado Lembra um sorriso, teu paraíso, que te dá ao teu lado Lembra a saudade, que hoje invade, os dias meus Para o meu mal, lembra um final, um triste adeus Sou agora, no mar desta vida, um barco avagar Onde está teu olhar, onde está teu sorriso, em aquele lugar Eu devia sorrir, eu devia, para o meu padecer ou voltar Uma gente, de tanta lembrança, me ponho a chorar Lembra um olhar, lembra um lugar, teu vulgo amado Lembro o sorriso, e o paraíso, que tive a teu lado Lembro a saudade, que hoje invade, os dias meus Para o meu mal, lembro afinal, um triste adeus Sou agora no mar desta vida, um barco a vagar Onde está teu olhar, onde está teu sorriso e aquele lugar Eu devia sorrir, eu devia, para o meu padecer ocultar Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar Obrigado